Ela é louca, perigosa, mas sei que essa gata, mano, nunca me esquece Gostar que eu mandei me chamar de chefe, se eu tô com outro, ela enlouquece Diz que me ama e que hoje a noite vai fazer aquilo que me dá prazer Eu tô sumido, diz que quer me ver, viver essa vida tipo um EP Cuspe no fogo no meio da city, passando voado com as Hello Kitty Tô ligando pra nada, parecendo um niche, no pigente, diamante no pé, uso nick Fumado, meu beck fica na maroa, tá querendo aventura, ela desce e rebola Tô bola na blunt, fumar toda hora, ela anda comigo que eu dou que ela gosta Ai caralho, é o praia, já disse que o seu só é pai Ela vende, tomara que cai, ou de mini sai, não é não amarelo e não dá faia Já disse que eu não recebo vai, eu tô viajando no plano astral Tô trancado no quarto com várias mulheres Peguei o Ronaldinho, tem umas cinquenta, todas tão querendo, não sai do meu pé Talvez seja armadilha, fique esperto, mano Que eu faço essa porra desde os quinze anos Só quero mais conforto pra coroa, mano Viaja pro Coachella no final do ano Cuspe no fogo no meio da city, passando voado com as Hello Kitty Tô ligando pra nada, parecendo um niche, no pigente, diamante no pé, uso nick Quer fumar do meu beck, ficar na marota Tá querendo aventura, ela desce e rebola Tô bola na blunt, fumar toda hora Ela anda comigo que eu dou que ela gosta Então me passa o big, põe fogo na bomba pra comemorar Não vem me pôr limite que eu viver essa vida tipo GTA Quer usar todos meus kit, ela que decide quanto quer comprar Tô de rolezinho cuspide, bota mais do verde pra nós degustar Então me passa o cigarro junto com a cerveja O risco que tá em cima da mesa Me ignora depois que me beija Tá querendo fazer minha cabeça Então fica ciente que eu sou fora da lei Olho tá vermelho tipo Bob Malay Sabe, nunca me canso dessa vida de rei Então prepara a mala que eu te busco a seis Ela é louca, perigosa, mas sei que essa gata, mano, nunca me esquece Gostar que eu mando e me chamar de chefe Já tô com outro, ela enlouquece Diz que me ama e que hoje a noite vai fazer aquilo que me dá prazer Eu tô sumido, diz que quer me ver Viver essa vida tipo RP Tipo RP Ela é louca, perigosa, mas sei que essa gata, mano, nunca me esquece Gostar que eu mando e me chamar de chefe Já tô com outro, ela enlouquece Diz que me ama e que hoje a noite vai fazer aquilo que me dá prazer Eu tô sumido, diz que quer me ver Viver essa vida tipo RP Cuspindo fogo no meio da city Passando voado Passando voado